A boa notícia é que Luciano Zafir tirou a ventilação mecânica e foi estubado. Ele agora recebe apenas suplementação de oxigênio. O apresentador continua internado na UTI e vem apresentando uma melhora evolutiva diante do quadro gravíssimo por conta de complicações da Covid-19. Luciano Zafir foi transferido de um hospital em São Paulo para um no Rio de Janeiro. No último domingo, ele gravou um vídeo para dizer que está bem. Gente, só vou fazer esse vídeo para mostrar que eu estou vivo. O apresentador teve uma embolia pulmonar e sofreu um sangramento espontâneo no abdômen, passando por uma cirurgia de emergência. Ao portal K, Betis Zafir comemorou a melhora do filho, dizendo que ele está bem melhor. Luciano Zafir está hospitalizado desde o dia 22 de junho e sem previsão de alta. E aí